Eu só queria lembrar uma coisa muito importante pra vocês Como vocês já sabem Vocês podem participar do meu livro Como escritores do meu livro Rolando um concurso cultural No facebook da editora Agape Onde você escreve um parágrafo Sobre algumas perguntas Que a gente deixou lá pra vocês Que tem a ver com os temas que eu já escrevi pro livro Então corre no facebook da editora Agape Lá tem o regulamento, o formulário Pra você poder participar desse concurso Só pra você entender melhor O seu parágrafo que você escrever Pode entrar para o meu livro E serão vários que vão ganhar Corre Nossa, eu tô horrorosa Cara, eu tô passando por uma experiência com Deus bizarra De incrível Espero logo compartilhar com você Tá bom, ficou da verdade Tô chorando porque o meu pacote de biz acabou Era biz branco Era biz branco, gente Tchau Let's transportation Cri cattle ㄮm Criarcha Acredire Criarcha 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 For everything Criarcha To 차 Criarcha Criarcha Para quem감 Não его